Um país não pode falar de independência se não respeitar o conceito e a vontade de soberania. Um país não tem condições de se considerar soberano se não for uma nação. E não será uma nação se não assumir como prioridade assegurar uma vida digna e o bem-estar de todo o seu povo, não deixando ninguém para trás. A soberania de um país está centrada na soberania popular. E é aqui que se manifestam as contradições e os limites de uma independência formal de 200 anos. O 7 de setembro de 1822 se deu quando o Brasil ainda estava sujeito à mais brutal escravidão da maioria do povo brasileiro. A escravidão era a base da economia e da sociedade, constituía um país dividido entre o povo preto e pardo e uma elite colonial branca. E passaram-se ainda 66 anos entre a declaração da independência e a lei áurea, uma abolição apenas formal e disfarçada do trabalho escravo, que de certa forma perdurou ao longo da República Velha, na ausência de condições de vida autônoma e digna para o imenso contingente de ex-escravos. Tão formal que só começou a se constituir, a partir da Revolução de 30, alguma igualdade. E está ainda em processo de implementação, o que é inquestionável, diante das brutais e vergonhosas desigualdades sociais e regionais, de gênero e de raça, que se definem como iníquas dadas as injustificáveis diferenças no acesso à renda, à educação, à saúde, à cultura, à moradia e a todos os serviços públicos. Essa marca desumana está impressa na sociedade brasileira. Ainda hoje, 200 anos depois, todos os dias, somos submetidos a cenas de exclusão e violência contra pobres, mulheres, negros, indígenas, contra nordestinos e nortistas, contra o povo brasileiro. A violência que vemos hoje em toda a sociedade brasileira é uma herança da escravidão, combinada com o padrão excludente e elitista do neoliberalismo, que adota o patriarcalismo e reivindica um individualismo destrutivo. Essa violência está no DNA do sistema de classes no Brasil. Se expressa também no renocídio dos povos indígenas, na destruição do meio ambiente, na entrega de nossas riquezas minerais, das nossas riquezas, dos nossos biomas e de nossas empresas públicas estratégicas. Esse ataque se alimenta do desprezo pela vida e da insensibilidade diante da miséria e da fome. O legado da violência cuja origem tem a marca da escravidão esteve atuante no ideário do integralismo na ditadura militar e no neofascismo abraçado pelas elites neoliberais agora, depois do golpe de 2016. O fato é que não haverá independência a comemorar se não construirmos um país justo, democrático e soberano imune a golpes de Estado e aos interesses geopolíticos de grandes potências. Por um tempo tentamos e conseguimos. E agora ou retomamos a construção de um país que seja uma nação soberana, livre, justa e democrática, ou a declaração de independência continuar sendo apenas um grito há dois séculos parado no ar. Eu acredito na primeira hipótese. Obrigado.